Rapaz, mais uma vez, acho que esse é o meu último vídeo. O Getseman, a grande vigília de Cristo antes do Calvário. A vigília preparatória para a batalha do julgamento e da cruz. Jesus levou onze com ele. Judas foi vendê-lo e trazer a turma para prender. E pegou consigo o pé de água e João. Onze menos três, ficaram oito fora do jardim. Entraram três. E aquela frase célebre, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39, ele foi orar. Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Voltou e achou os discípulos dormindo. Então ele disse, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Nesse tempo, Jesus orava a noite toda. Mas os discípulos, os apóstolos, não oravam nenhuma hora. Foi dito que uma igreja que ora, ela deve orar duas horas. Ora o culto. Não chega a duas horas. O culto começa às dezoito horas. Não chegam todos os crentes. Oito horas termina no domingo. Quanto de oração? Sete horas, nove horas. O outro já está terminando. E é difícil, gente, orar duas horas. E Jesus continuou orando, mas ele censurou. Nem uma hora, os apóstolos, os apóstolos, os apóstolos do amor e outros, dormiram. Eu já vi numa igreja, uma equipe de irmãos que foi orar, três ou quatro irmãos, e um me disse depois. Enquanto eu estava orando, os companheiros estavam roncando, dormindo. Eu já ouvi um teólogo dizer, com quinze minutos de oração, a gente já não está dizendo coisa com coisa. Mas, às vezes, eu passo mais um tempinho orando. E eu também não digo que oro. Porque quem ora, a gente conhece. Quando escuta falar, quem ora, transmite poder. Amém e glória a Deus.